o melhor eu cheguei aqui chega aqui se eu te falar que investimentos que quanto mais a inflação sobe mais dinheiro você ganha se acredita tá duvidando exatamente isso quanto mais a inflação sobe mais dinheiro você ganha então se prepara que vou te falar cinco investimentos para você lucrar com a alta da inflação só que não sei que eu vou falar não tem um investimento tem um investimento que tá pagando 12 por cento ao ano mais de 12 por cento ao ano praticamente um por cento ao mês do FGC investimento de renda fixa não tem imposto de renda e tem cobertura do FGC você acha que é verdade ou não vou embora que que é a inflação a inflação quanto sobe os preços dos produtos e serviços por exemplo essa caneca custa sem reais e ela foi para 110 a inflação foi de 10 por cento isso é a inflação Qual que é o grande problema nos nossos investimentos que todo investimento que rende igual a inflação na verdade não rendeu nada por quê porque o dinheiro aumentou mas ele compra as mesmas coisas do que comprava um dois anos atrás ou seja você não ganhou nada esse o seu investimento rende menos do que a inflação você perde dinheiro porque eu tô falando isso sabe os 100 por cento do CDI você tá perdendo dinheiro seu dinheiro está perdendo valor poupança não vou nem falar sobre seu hoje quanto que tá a inflação praticamente nove por cento ao ano todo investimento que é que rende igual ou menos do que nove por cento ao ano ou não tá rendendo nada ou tá rendendo menos do que deveria ou seja está perdendo o valor seu dinheiro está tendo prejuízo deixa eu te perguntar uma coisa aqui face to face chega aí fala a verdade fala verdade você tem algum investimento que tá perdendo para a inflação não mente não faz média não deixa aqui no comentário vamos ver aqui a lente da verdade para saber exatamente o que que tá acontecendo bom vambora Fabrício eu quero saber o primeiro investimento aí que eu consigo lucrar com a alta da inflação você já deve ter ouvido fala no tesouro direto que que é tesouro direto você emprestar dinheiro para o governo e o governo vai te dar uma taxa de juros ela é uma remuneração em cima disso beleza a sua forma o tesouro selic para exato de emergência não tem nada a ver com o tesouro selic esse é um outro investimento tô falando do tesouro IPCA IPCA é o nome oficial para a inflação medida no Brasil IPCA então tem um tesouro IPCA quanto que ele vai render ele vai render o IPCA ou seja a inflação daquele período mais uma rentabilidade eu anotei aqui ó a gente tem para um tesouro com vencimento para 2026 ou seja daqui cinco anos IPCA mais 4,36% IPCA mais 4,36% como a inflação tá aí praticamente 9% é só somar 9% com mais 4,36% que vai dar 13,36% matemática básica Ah deixa eu te falar uma coisa se eu te falar que tem um relatório gratuito tá um relatório bilionário só falando sobre inflação que a Eleven preparou para quem é inscrito no canal só para quem é inscrito no canal tá papai aqui privilegia que é inscrito no carro foi visto como faz por baixo o relatório de Eleven tá vendo aqui embaixo do vídeo não no vídeo embaixo do vídeo na descrição você clica no link e baixa relatório é na faixa não paga absolutamente nada Fabrício mas se eu você emprestar dinheiro para o governo deixar mais tempo esse dinheiro emprestado para ele não vai render mais eu não vou lucrar mais óbvio né quanto mais tempo você deixa o dinheiro emprestado para alguém na renda fixa mais dinheiro eles te pago tem um tesouro aqui ó é tesouro 2055 você nem se a gente vai tá vivo até lá mas tudo bem eu tô tem obrigação aqui de falar esse tesouro 2055 tá pagando IPCA ou você já inflação do período mais 4,66 por cento Fabrício sem inflação do período for de vinte por cento você vai ganhar vinte por cento mais quatro vírgula 66 por cento ou seja 24,66 por cento é isso que você vai ganhar só que eu tô ligado não vem ganhar o papo não eu tô ligado que você só quer saber do primeiro investimento que eu falei que pagar e um por cento ao mês praticamente um por cento ao mês e é isento do imposto de renda não precisa pagar imposto de renda e tem cobertura do FGC calma segundo investimento que você lucra com a alta da inflação CDB você emprestar dinheiro para o banco mas não é qualquer CDB a mas tem um CDB 200 do CDI não aí é atrelado ao CDI tá geralmente é o CDI que acompanha a inflação baixa de juros CD acaba acompanhando a inflação também vai que a gente tá falando de outra coisa está falando de IPCA inflação raiz inflação na veia aqui que a gente tá falando o banco PAN agora tem um CDB pagando 11,88 por cento não é aquele investimento que eu falei de 12 por cento mas o banco PAN tem investimento pagando 11,88 por cento e se a inflação aumentar esse investimento vai render mais e se a inflação cair esse investimento vai render menos ele vai acompanhar a inflação de qualquer jeito terceiro investimento para você lucrar com a alta da inflação fundos de renda fixa atrelados à inflação todo mundo sabe o que é fundo né você coloca o dinheiro ali no pote você e um monte de gente o gestor movimenta aquele dinheiro de forma conjunta como é um fundo de renda fixa ele vai comprar títulos de renda fixa como é um fundo de renda fixa atrelado à inflação obviamente vai comprar títulos de renda fixa atrelados à inflação então você vai acompanhar basicamente ali a a inflação você pode investir então no fundo de renda fixa atrelado à inflação agora sim papo vai liberar aqui para você o investimento com cobertura da FGC tá com cobertura da FGC sem imposto de renda não tem você não precisa pagar você é isento de imposto de renda tá investimento de renda fixa a Fabrício duvido duvida LCI do Banco Bari exatamente isso LCI do Banco Bari Fabrício quanto que tá pagando a LCI do Banco Bari neste momento que a gente tá gravando 12,25 por cento ao ano praticamente em um porcento ao mês você não precisa dividir nada com o governo desse dinheiro aí e é coberto pela FGC até 250 mil reais para acontecer o que for com a instituição financeira que o FGC vai lá e te cobre quinto investimento para você não perder com a inflação muito pelo contrário para você lucrar com a alta da inflação você já deve ter ouvido falar no ETF né que Fabrício que que é o ETF ETF por exemplo ETF que acompanha o Ibovespa é um fundo de investimento que vai replicar e as mesmas as mesmas ações que estão dentro do Ibovespa e um fundo de renda fixa mesma coisa vai acompanhar um determinado índice da renda fixa CDI IPCA enfim ele vai comprar um índice quando eu tenho fundo que acompanha a inflação tem eu vou te dar o código anota aí aliás se você puder me ajudar a colocar no comentário se você puder colocar aqui no comentário ajuda galera B5P 211 tá esse é um dos códigos de renda fixa imab 11 imab né pessoal fala imab 11 ou imbb 11 tá são ETF na verdade renda fixa que acompanham a inflação chega aqui chega aqui deixa eu fazer agora uma charada bilionária vamos ver quem consegue matar a minha charada aqui a charada do papo vamos supor que você colocou um dinheiro tá no investimento da renda fixa qualquer investimento de renda fixa a esse investimento rendeu 10 porcento rentabilidade líquida excluindo impostos taxas tudo deu 10 porcento de rentabilidade certo beleza só que a inflação nesse mesmo período foi de 8,25 então rendeu 10 mas a inflação foi de 8,25 e aí eu quero te perguntar se você tem um investimento que rendeu 10 porcento 10 porcento mas a inflação foi de 8 e 25 8,25 quanto de verdade foi o seu ganho real quanto que você colocou no bolso de verdade tô te perguntando pode deixar aqui no comentário que eu quero ver quem mata a charada bilionária quem consegue matar a charada bilionária só porque eu tô falando isso para vocês tá para vocês entenderem que o mercado brasileiro tem diversas possibilidades de investimento Fabrício você acabou de me falar investimento que eu nem sabia que existia atrelado à inflação pode a inflação explodir que eu vou ganhar dinheiro a minha vida tá resolvida método MR2 como é que eu faço a diversificação dentro da diversificação nenhum investimento vai resolver a sua vida Bitcoin vai resolver sua vida ações não vai resolver sua vida esses investimentos né que eu acabei de falar não vão resolver sua vida que que vai resolver você saber ganhar mais dinheiro e saber investir de forma correta fazendo diversificação dentro da diversificação é isso que vai fazer o seu patrimônio crescer de verdade esqueça o artigo ou o artigo a o melhor investimento a melhor ação a melhor criptomoeda isso não existe não faz parte do método MR2 a deixa eu te falar também aqui em cima tá vendo aqui em cima para quem não é preguiçoso está inscrito no canal tá aqui em cima tem um vídeo falando desse investimento aí quem de praticamente um porcento praticamente um porcento ao menos a dúvida Fabrício é então clique depois você me fala a outra coisa o relatório tá o relatório bilionário que a Eleven que a maior casa de research é a mais famosa casa de research preparou com exclusividade aqui para a gente como que faz para baixar esse relatório gratuito tá aqui inscrito no canal não paga absolutamente nada zero paga zero não é o que vocês estão pensando só que é um zero tá como que faz aqui embaixo do vídeo só você clicar na descrição tá você clica e já cai direto já baixa o seu relatório bilionário fui tchau E aí E aí E aí E aí